Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Que Deus abençoe a todos, nossos inscritos no canal, nossos clientes, nossos amigos, tudo bem com vocês? Eu estou bem, obrigado por perguntar. Hoje vamos falar a diferença entre a beta comum e a beta de linhagem, como vocês podem ver aqui. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha, veja esse vídeo até o final para você saber a diferença entre uma beta de linhagem e uma beta comum. Mas antes vamos mostrar a nossa beleza aqui, na nossa gata aqui. Pisadora. Está aqui participando do show, vendo o vídeo, então vamos lá, vamos lá. E os nossos participantes aqui, especiais. Beleza, galerada. Aqui é o Sônia e o Graves. Eu sou a Ana Maris e ele é Rodrigo e Roberto. Roberto. Vamos lá, pessoal, vamos lá, gente. Vamos lá, como diferenciar uma beta de linhagem para uma beta comum. Então é isso aí, como é que vocês podem diferenciar uma beta comum de uma beta de linhagem? Bom, como vocês podem ver aqui, nós temos uma beta dumbo. E aqui, dumbo PK. E aqui nós temos uma beta comum. Por que se chama beta comum, gente? Porque a beta comum é aquela beta que são misturadas várias raças e dá esse tipo de beta aqui. Como vocês podem ver, são vários tipos de beta que se reproduziram. Chama a famosa beta de pet. E está aqui. E aqui nós temos uma beta de linhagem. Ah, Davi, mas como eu sei que é uma beta de linhagem? Gente, existem dois modos de você saber se é a beta de linhagem ou não. Ou você pergunta para a pessoa que você comprou a beta para saber quem é a procedência, os pais dela, os avós dela. Ou você tirar a reprodução dela. Porque você tirando a reprodução dela, você vai saber se ela é de linhagem ou não. Então, como nós temos aqui, como vocês podem ver, nós temos aqui uma beta de linhagem que está se reproduzindo. Essa aqui é uma beta dumbo que está se reproduzindo junto com a beta comum que é próxima a ela, como vocês podem verem. Ah, Davi, mas como vocês podem dizer se a minha beta é de linhagem ou não? Gente, vocês primeiro precisam perguntar para a pessoa que você está comprando beta, qual é o nome dela, se você não sabe. Você pergunta como é o nome da beta e pesquisa no Google, vai lá em Google Imagens e coloca a raça da beta que a pessoa lhe disse. Ok, para você saber se é beta de linhagem ou não. Aqui, como vocês podem ver, é uma beta comum. Temos uma beta comum e temos uma beta de linhagem. Ah, gente, como é que foi feita a beta de linhagem? A beta de linhagem foi melhorada através de vários procedimentos genéticos do criador. Começou com a beta de rio, começou com a beta de rio, até atingir aí a sua beta de linhagem. Como vocês podem ver aqui, aqui tem uma beta, não sei se dá para vocês verem direito, que é o resultado da cruza, é o resultado da cruza de uma beta de rio com uma beta de raça, uma beta de linhagem. E vocês podem ver aí, com sangue bom, com sangue forte, entendeu? Ah, Davi, como é que eu posso reproduzir beta de rio com beta de linhagem? Sim, você pode. Você pode porque, segundo os criadores aí, o sangue é melhor, o sangue é mais resistente, é mais forte. E você, com a beta com sangue de rio aí, você consegue ter um bom exemplar, mais resistente e que dure muitos anos de vida. Davi, como foi feita a reprodução? Como foi feita a... como foi... Como eu posso fazer a reprodução de uma beta de linhagem? Gente, é a mesma coisa. A mesma coisa que o procedimento de uma beta de fete e uma beta comum. Você vai colocar o macho, vai deixar o macho dentro do aquário, você vai deixar o macho dentro do aquário e vai colocar a fêmea, vai colocar a fêmea presa e esperar ela fazer o ninho. Colocar um pedacinho de plástico e vai esperar ela fazer o ninho. Depois que ela fazer o ninho, aí vocês sabem, vocês vão lá no vídeo de como reproduzir beta e vocês vão encontrar lá como é que a gente faz para fazer a reprodução de beta. Ok? Ah, Davi, como é que eu salvo os alevinos de toda a ninhada? Vai ser o nosso tema do nosso próximo vídeo. Então é isso, gente. Fica a dica aí. Entendeu? Vocês podem ver a diferença aí, que é muito grande, que é uma beta comum, que é uma beta de linhagem, que é a nossa beta grande. Ok? Então é isso aí. Fica a dica. Não se esqueça de se inscrever no canal. Curte o vídeo. Comenta. Compartilha. Nos ajuda aí a fazer esse canal crescer. Para postar mais conteúdo como esse para vocês. Ok? Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus.